Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma partida arranqueada solo no Mestre rumo ao Conquistador. Nessa partida encontrei o meu amigo Akumoto, que vocês já conhecem. Quem não conhece, o link do canal dele vai estar na descrição desse vídeo. Mas antes de partir direto para a gameplay, gostaria de mostrar algo especial para mim aqui para vocês, beleza? Eu sempre fui apaixonado por arte, apaixonado por desenho, então desde criança desenhava. De início eu fazia os desenhos para impressionar a minha mãe, fazia os desenhos boos, mostrava ela e ela ficava toda feliz e se me animava a fazer cada vez mais. Com o tempo eu fui evoluindo e eu passei anos treinando, praticando bastante para poder desenvolver a minha arte. E até que eu fiz desenhos legais, como esse Spider-Man aqui, foi um dos meus desenhos favoritos, um dos meus melhores trabalhos. Também fiz aqui o Kuroko, do Kuroko no Basquete da equipe da Seirin. Tem vários outros aqui. O que eu gostaria de comentar é o seguinte, que para muitas pessoas isso é um dom. E eu garanto para vocês como alguém que desenha, não tem nada de dom aqui, não tem dom envolvido. A única coisa que vem de dentro de você, que realmente você tem que ter isso, é amor e vontade de desenhar. Você precisa ter isso. Agora, talento, dom, cara, isso você não nasce tendo. Isso aí você ganha com o tempo, com o prático. Porém, meu grande problema foi que na minha cidade, cidade interior, não tinha nenhum local com curso de desenho. E os únicos próximos eram cidades vizinhas, onde era muito caro. Cerca de 200 reais na época para fazer um curso. E hoje em dia eu acho que está bem mais caro. Mas olha só, essa semana recebi um e-mail da equipe do Método de Fan Art, meu parceiro. O Método de Fan Art é o melhor curso de desenho online do Brasil. Com resultado garantido. Se em 7 dias você achar que não vale a pena, você pode pegar o seu dinheiro e vota. E falando em dinheiro, cara, esse é o curso mais barato que você vai encontrar, você não faz ideia. É mais ou menos 20 centavos por dia, cara. 20 centavos por dia. Para você aprender a desenhar como profissional, cara, vale muito a pena. Só tem um único problema, galera. É que essa promoção de 20 centavos por dia é por tempo limitado. Infelizmente está durando apenas 24 horas. Então corre aí, primeiro link na descrição e garanta já o seu curso online do Método de Fan Art. Agora chega de enrolação, vamos para a partida arranqueada. Desbagaço, dando like para dar aquela moral e compartilha o vídeo com os amigos. Vamos embora. Vamos lá, galera. Vamos embora, cara. Estamos em segundo. Dessa vez eu não quero o Fênix não, cara. Agora dessa vez eu quero o meu Slings da vida. Vou na Jungle. Vamos dar um salve aqui para o Akumoto. Salve aí para o Akumoto. Ele está em último. Vocês não estão vendo que ele está atrás da Facecam. Ele está com a conta secundária dele. Akuma Galinha. Akuma Galinha. Olha que viado, velho. Cheio da sua escura, rapaz. Vamos lá. Ih, rapaz. Zuka. Zuka é aquele negócio, né? É um bambu ignorante da gota serena, meu parceiro. É cada molesta, meu parceiro, na coluna que dói, viu? Tá aí, molecada. Esses são os heróis jogadores que vão participar dessa partida arranqueada a solo rumo ao Conquistador. Vamos lá nesse doozinho aqui na solo com o Akumoto que está de suporte. Vamos lá carregar esse menino, rapaz. Ou deixa ele me carregar, né? Vamos que vamos. Vamos lá, minha gente. Vamos lá com os Slings. Que é sucesso. Coelhão aqui. Desce na molesta. É uma lança que é teleguiada. Vocês estão ligados? Essa lança aqui faz curva, meu parceiro. Esse aqui é o único Slings que vocês vão ver. A lança fazendo curva. Vamos lá, meu parceiro. É, dessa vez o salve não foi pra mim, hein? Tem uma estrela no meu time, rapaz. Bora, 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 bora. Opa! Salve, Jeff. Fica até felizinho aqui, rapaz. Tô feliz demais e nem demonstro. Tô feliz demais sem reação. O outro já falou cachorro. Ih, roubou meu head. Digitei, roubou o head. Aí deu a peste. Fui digitar, brincando aqui. Olha o que a mulher maravilha fez. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tô re... Opa, opa. Vocês viram isso, cara? Eu errei a lança, o flash tava aqui do meu lado. Só que a lança acabou acertando ele no lugar que ele voltou, cara. Aê, vingou, vingou pelo head, cara. Foi lá e matou o cara e acabou morrendo também. É, vamo pegar o blue aqui, rapaz. Tá vendo aí? Vá digitar, já. Opa, opa. Não, calma aí que eu tô sem o smart ainda. Deixa resetar mesmo. Mais seguro. Cê viu lá? Sacana, já tá no blue. Ih, rapaz. Batman tava lá, hein. Esse início de jogo pra mim aqui, meu parceiro, vai ser barril dobrado, triplicado, viu? Esse Batman vai invadir a jungle, vai descer na desgraça. Foi tudo calculado, cara, tudo calculado. Aquela lança lá que eu joguei no flash ali, de início todo mundo pensou, poxa, já ferrou essa lança aí, hein. Flash tava logo ao lado, mas não, eu mandei no lugar onde ele ia retornar, meu parceiro. É, é, tá pensando o quê? Olha lá, não erra não, meu parceiro. É, vocês não vão ver eu errando essa lança. Não vai ver eu errando essa lança. Não, não, não dá certo não. Reseta mesmo, reseta mesmo. Bora, cadê o Batman, cadê o Batman? Olha lá ele, olha lá ele. Calma, calma, calma. Quero ver ele. Olha o Coringa ali, olha o Coringa ali. Acertei, meu pai. Aqui não erra não, pô. Vem, Flash, retorna do seu ponto. Também essa. Não erra não, pô. É, é sensacional isso aqui. Boa, meu garoto. Eu nunca duvidei. Ah, e agora só errei porque o cara morreu, tá ligado? Porque o cara morreu, infelizmente. Opa, opa, meu Red já roubou. Já roubou o Red. Não, esqueci o Red. Opa, vou salvar o amiguinho aqui, ó. Quase, 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 quase. Vamos ver, vou pegar o Red aqui e retorno pra pegar o Dragon. Bora, bora. É, pô. Agora esse Red é meu. Mas o que que é isso? Bora, bora, ligeiro. Pronto, peguei a botinha aqui já, viu? Sucesso. Só pegar o Blue. Deixa eu dar uma conferida já no Dragon aqui antes. Não vou poder... Ah, não, não, tá tranquilo. Opa. Pronto. Que viagem é essa, véi? De onde vem a miséria? Porra! Eles pegaram o meu Blue ainda, né? Opa, 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 o mocegão aí. Ó o mocegão aí. Ó o mocegão aí. Tô aqui, meu pai. Me dá conta. Essa torre cai, meu parceiro. Corre, torre cai, meu parceiro. Essa torre já caiu, meu parceiro. Aê, não precisa esperar uma tropinha, não? Opa, excelente, hein? Olha! Eu devia ter mandado no outro lado, né, véi? Onde ele ia voltar. Mas eu não sabia que ele ia voltar tão rápido. Mas era de se imaginar, já que ele tava sozinho, né? Ele não é doido. Acertei na alguém ali, viu? Olha, só tem um Batman agora. Matei. O Dragon tá lá, vai seguir pra gente. Deixa, deixa. Bora, 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 meu fio. Bora. Valeu, Liliana. Beijos. Tô sem Smyth, vou se matar com o primeiro skill. Vai, Coringa, dá a cara aí. Deu a cara, deu não. Opa, opa, deu. Tá peste, tem muita gente, maluco Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Tem que limpar essa wave antes de ajudar os caras, vai ser uma torre que cai Venha não, Cuninho, venha não Acertei ainda nele, vocês viram? Quem vê assim, já mandou errado, não Tudo calculado, meu parceiro, eu tô falando a vocês Tudo calculado, pô Se eu jogar lança torta na direção contrária do adversário O adversário vai lá e pula na frente da lança Pronto, bora lá, bora lá, bora lá Eita, vamos embora Deixa eu ajudar ali, limpar a mid Batman tá vindo em mim Vamos ver se ele tá nesse mato Tá, tá, tá no mato aí, tá no mato, viu Tá no mato, o gank não funcionou não Olha lá ele lá, eu falei que ele tava no mato, safado Olha lá ele Bora, confia na cara do Jeff Rapaz, não confia muito não, pode dar barril Não, confia Confia que é sucesso, pai A cal mais ousada do Nordeste Será que ela sai daqui? Menino A mira desse homem tá muito afiada Tem blue ali pra mim Eu tô falando Vem não, Batman Porque a mira tá afiada Daqui quando você acha que vai errar, acerta Tá muito longe ainda pra chegar a tropa Eu vou lá em cima que é melhor Nem tropa eles têm também, velho Aqui Vai ser na mid mesmo Vem a flecha, vem a flecha Você tá maluco, velho Esse Slicks, meu Deus, eu amo esse herói, cara Puta que pariu, GG Eu adoro esse herói, cara Na moral Slicks é sensacional, cara Esse herói é simplesmente sensacional É muito divertido de jogar, velho Se você acerta uma lança dessa, meu parceiro Na caixa dos pés Na titela de um Já foi Já foi, compadre Tá aí MVP Excelente jogo, cara Nice, velho Ainda bem que a galera seguiu minha carro Naquele momento do demo, né, velho Essas carros são meias loucas Às vezes nem todo mundo segue, tá ligado Mas funcionou bem Recuperei mais uma estrelinha Tive uma sequência de jogos ruins Perdi muitas estrelas Mas estamos aí, recuperando Nona estrelinha Do mestre Vamos aí em busca desse conquistador Mais um MVP E tá aí MVP Akumoto jogou fino também Ele deu 10 assistências Então ele ajudou muito a equipe Ele teve uma quantidade de participação De 72% A Astrid também teve 72% Eu tive 61% Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de gankar o dedo no like Visita o canal do Akumoto Também link na descrição Dá conferida lá no trabalho do cara Que é de primeira, meu parceiro Não esquece Live na Steamcraft Todas as noites Links na descrição também Inclusive essa partida foi gravada Ao vivo, meu parceiro Então não perca nenhuma live Papai Link na descrição Tá me esperando você Viu, Xuxu Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.